A violência contra a mulher em São Paulo. Homem mata a esposa, o suposto amante dela, e é baleado pela polícia. Em outro caso, mulher é espancada, torturada e tem a cabeça raspada pelo ex-namorado. Ministério Público denuncia nove pessoas no caso da compra de trens para o metrô paulistano. Governo sobe para até três salários mínimos por pessoa. A renda familiar para ter acesso ao financiamento estudantil. Líderes dos partidos confirmam a eleição para a presidência da Câmara na quarta-feira. E aliado de Eduardo Cunha é um dos favoritos. Sem concorrentes, ministra do interior será a nova primeira ministra do Reino Unido. E a imagem mais comentada do momento nos Estados Unidos. A enfermeira se torna símbolo do protesto contra o assassinato de negros pela polícia americana. Jamaica convoca a Usain Bolt e o maior velocista da atualidade pode correr na Olimpíada do Rio. Festa com certeza! Cristiano Ronaldo comanda a comemoração do primeiro título de Portugal na Eurocopa. Sempre acreditaram em nós. Muito obrigado a todos. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores da zona norte de São Paulo denunciaram policiais militares por abuso de autoridade durante um baile funk. Os PMs são acusados de agressão e de quebrar vidros de dezenas de carros. A justiça de Goiás mandou soltar o filho de um homem que matou um policial depois de roubar a arma do PM no interior do estado. A polícia de São Paulo trocou tiros com o homem que matou a própria esposa e o suposto amante dela minutos depois do crime. Câmeras de segurança registraram parte da ação. Um novo laudo aponta que a estudante Vitória Natalini, que morreu no ano passado durante uma excursão escolar, pode ter sido assassinada. A polícia prendeu hoje um dos suspeitos de participar da morte de um policial no Rio de Janeiro. O PM, que pode ter sido vítima de emboscada, foi enterrado sob protesto. Presos fazem neste momento uma rebelião no apenitenciário em Hortolândia, interior de São Paulo. E a reação do prefeito do Rio a uma crítica nas redes sociais gerou controvérsia. É que Eduardo Paes disse que o morador deveria se mudar da cidade. E mais uma vez fez piada com o município de Maricá, região metropolitana. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, deve vir a São Paulo esta semana para tentar resolver o problema financeiro que passa o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é responsável por quase toda a produção de substâncias usadas no diagnóstico do câncer no país. A queda nas verbas também é um problema enfrentado por centros que têm repasses do governo de São Paulo. O Ministério da Ciência e Tecnologia informou que não há risco de desabastecimento de radiofármacos e que tomará providências para a adequação orçamentária do IPEM. Já o governo de São Paulo encaminhou os questionamentos da nossa equipe ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, já ouvido na reportagem. No site do SBT, você pode rever esta e outras notícias. O Ministério Público de São Paulo denunciou nove pessoas pela compra de trens para o metrô, que estão abandonadas há mais de dois anos. O ex-secretário de Transportes, Jurandir Fernandes, disse que vai se informar sobre o caso antes de prestar os esclarecimentos. As assessorias do governo de São Paulo e do secretário de Transportes, Clodoaldo Pellicione, disseram que quem fala sobre a denúncia é o metrô. Em nota, o metrô disse que a ação do Ministério Público tem uma série de equívocos e que os trens novos estão sendo entregues. Veja daqui a pouco, eleição na Câmara é marcada para quarta-feira. E aliado de Eduardo Cunha é um dos favoritos na disputa pela presidência. Governo aumenta a faixa de renda familiar para quem tenta financiamento estudantil. A festa de Portugal depois de conquistar pela primeira vez a Eurocopa. Com a proximidade da Olimpíada, um alerta da ABIN, a agência de inteligência do governo, está causando polêmica por descrever como se veste um terrorista. Hoje foi solto o paquistanês preso depois que a mulher disse que ele pretendia explodir o aeroporto de Brasília. A mesma diretora da Câmara confirmou que a eleição do novo presidente será a mesma na quarta-feira. Nove deputados já registraram candidatura e um dos favoritos é aliado de Eduardo Cunha. O governo ampliou a renda familiar para ter acesso ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Poderá participar do processo seletivo estudante com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. Neste segundo semestre, o FIES terá 75 mil vagas. O programa oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas. Nos Estados Unidos, um novo tiroteio deixou dois policiais mortos em um tribunal de Michigan. O atirador foi morto. Em Dallas, a polícia disse que o americano que matou cinco policiais numa emboscada planejava um ataque ainda maior. Em instantes, única candidata, Tereza May, será a nova primeira ministra do Reino Unido. Depois de se machucar na seletiva jamaicana, Usain Bolt é convocado para a Olimpíada. Contusão, tira Douglas Costa dos Jogos do Rio. Cristiano Ronaldo comanda a comemoração de Portugal pela vitória na Eurocopa. Você não pode perder, é já já. Reviravolta na política britânica. Depois de tornar candidata única na disputa, Tereza May assumirá o cargo de primeira ministra já nesta quarta-feira. A atual ministra do interior será a primeira mulher a assumir a liderança do Reino Unido em 25 anos, desde o fim da era Margaret Thatcher. Quase 50 anos se passaram desde a primeira medalha olímpica do boxe brasileiro. É, e a conquista de Servilho de Oliveira é a inspiração para nossos lutadores, como mostra agora a repórter Lívia Raik. A seleção olímpica de futebol tem problemas há menos de um mês da competição. O Shakhtar da Ucrânia disse que não vai liberar o volante Fred e o atacante Douglas Costa está fora dos Jogos do Rio. O Comitê Olímpico Internacional convidou hoje a presidente afastada Dilma Rousseff para a cerimônia de abertura da Olimpíada. Dilma ainda não confirmou presença. A abertura oficial será feita pelo presidente interino Michel Temer. A seleção de Portugal voltou hoje para Lisboa depois de conquistar pela primeira vez a Eurocopa. Muito bem, a festa foi grande na Europa e também aqui no Brasil. Celita Esteves, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.